Vamos lá! Vamos lá! Aí a gente vai deixar rolar Gosto assim! Sabe, sou um cara, não pedi muito da vida E já me contendo com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, o cachorro e o colchão E tem muito espaço, tá voltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinha eu só curti no amor Pra esquecer da vida Filminho comigo, o cobertor de orelha Sem papo de amigo e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Traz CC da vida Filminho comigo, o cobertor de orelha Sem papo de amigo e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Filminho comigo, o cobertor de orelha Sem papo de amigo e quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Aí no meio da madrugada já sabe A gente assalta a geladeira Brigadeiro de colher, de negócio de panela Pipoquinha, tudo que você quiser